Oi, meus amores, tudo bem? Então, esse é mais um vídeo diário da dieta pra vocês, eu sei que vocês adoram. Essa semana foi um pouco cagada, pra falar a verdade, porque eu fiquei doente, fiquei gripada, então não deu pra ir na academia. Fui só um dia na academia, eu não filmei pra vocês, mas fui um dia só na academia e os outros dias eu fiquei doente e aí não tinha como fazer exercício físico nenhum. E aí também teve o dia do nutricionista, que eu fui comemorar, e aí eu comi fora. Aí domingo também comi fora, então foi meio fail essa semana. Mas na semana que vem volto tudo normal, vou fazer a dieta certinho, vou comer tudo certinho, porque eu vou viajar e eu quero viajar magra, né? Então é isso, gente. Vai ter mais um diário da dieta ainda esse mês, de setembro. Vão ter dois diários da dieta esse mês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa muito joinha pra eu saber que vocês estão gostando. Se inscreva no canal aqui embaixo, no botão de inscrever-se também, ativa o sininho de notificação. E também me sigam no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então é isso, gente. Vamos lá acompanhar a minha semana. Bem! Oi, gente. Bom dia. Hoje é segunda-feira. E agora é seis e pouco. Às sete horas eu vou tomar um café da manhã e hoje eu vou comer só frutas. Vou comer morango e melão, porque eu tenho uma biopédia pra fazer lá na faculdade. Então não dá pra comer coisa muito pesada, né? Então eu vou comer aqui e depois eu falo com vocês. Beijo. Agora são nove e meia, eu acabei de chegar da aula. E eu vou comer essa crepioca. Eu coloquei um pouquinho de crepioca normal, assim, sabe? E coloquei um pouquinho de requeijão também na massa. E coloquei por cima geleia de goiaba. 100% fruta, tá? Então eu vou comer agora. Beijo. Gente, agora já é de noite. Eu nem falei com vocês, porque fui no shopping, que eu tinha que fazer umas coisas, resolver umas coisas no shopping. E aí eu fui no shopping e tal, e eu comi um McDonald's. Porque tem umas duas semanas, umas semanas que eu tava com muita, muita, muita vontade de comer McDonald's. Sim, comi McDonald's na segunda-feira. Então minha jacada da semana foi hoje. O resto da semana eu vou comer tudo certinho. Mas eu comi sem pés na consciência, sabe? Porque eu tava com muita vontade. Então eu comi de boas. Não tenho pés na consciência sobre isso. Então agora eu não vou nem... Tipo, eu já comi já tem muitas horas. Eu comi era quase 6 horas da tarde. Agora são quase 10. E agora eu vou comer um doce. Oi, gente. Bom dia. Hoje é terça-feira. Agora 9 e pouquinho. Vou falar meio rápido com vocês que estão meio atrasada. Então agora eu vou tomar meu café da manhã. Vou comer um pão integral com peito de peru e queijo mussarela. E também vou tomar um desses aqui, que é mais rápido. Então eu vou comer agora rapidão e depois eu falo com vocês. Beijo. Gente, agora é meio de 14 e eu vou almoçar. Tô com muita fome. Eu vou comer arroz branco. Coloquei bem pouquinho. Aí um pouquinho de salada. Alface e tomate, né? Aí um pouquinho de carne e um pouquinho desse mexido com carne moída e tal. Que aqui chama sarapatel. Eu não sei se na cidade de vocês chama sarapatel. Mas aqui chama sarapatel. E é super gostoso. Então eu vou comer. Beijo. Oi, gente. Então desculpei a minha cara sem maquiagem. Então agora eu vou comer meu lanche da tarde. Então agora eu vou comer meu lanche da tarde. Agora são umas três e pouquinho. E eu vou comer banana. Com esse... Tipo um temperinho, só que é pra doce. Esse aqui dá pra tá na natural. Que é doce alemã. Que tem maçã desidratada, canela, gengibre, pimenta da jamaica e noz muscada. É muito gostoso. Eu adoro. E eu sempre tento comer fruta todos os dias. Antes eu não gostava de fruta. Não comia. Era muito difícil comer fruta. Mas hoje em dia eu tento comer todos os dias. Não dá pra comer de manhã ou de manhã como à tarde. Mas eu tento comer todos os dias. E diferente do que aquela louca daquela Mayra Card falou. É fruta... É a frutose, né? Que é o suco da fruta. Não dá cirrose, né gente? Pelo amor de Deus. Então, pode comer fruta sem medo. Mas, obviamente, não é pra comer em excesso, né? Então é isso. Eu vou comer agora e depois eu falo com vocês. Gente, agora são 6h11 e eu vou comer. E agora eu vou comer essa crepioca. Pra variar um pouco, né? Eu comendo crepioca. Com frango e ricota também. Então eu vou comer agora que eu tô com fome. Beijo. Oi, gente. Cheguei agora da palestra e eu vou jantar. E eu vou fazer um frango no forno. Vou mostrar pra vocês. Aqui já estão os dois peitos de frango que eu vou fazer. Já temperadinhos e tal. Aí eu vou usar mostarda. Essa aqui que é com ervas. E vou usar molho barbecue. Sei que não é saudável molho barbecue. Mas eu quero usar molho barbecue. E é só um pouquinho, então não tem problema. Aí eu vou fazer um com mostarda e outro com molho barbecue. Aí é só enrolar eles. Aí é só enrolar eles, passar na farinha de rosca e colocar no forno. Até ele dar, acho que uns 30 minutos mais ou menos. Aí tá pronto. E na hora que ele estiver pronto, então eu mostro pra vocês. E... E... Gente, eu empanei elas com farinha de amêndoas que eu fiz. Então eu vou colocar no forno agora por uns 30 minutos mais ou menos. E tá pronto. Então ficou pronto o meu jantar. É... E eu acho que tá gostoso. Tá parecendo que tá frito, sabe? Mas não é só por causa da farinha mesmo. Então eu vou comer e depois falo com vocês. Beijo. Gente, bom dia. Hoje é quarta-feira. Agora são 6h53 e eu tô morrendo de sono. Por isso que nem vou mostrar minha cara pra vocês. Então eu vou tomar um café da manhã agora, que eu tenho aula. Então eu fiz um omelete com peito de peru e um pouquinho de ricota. Eu sei que eu não deveria comer peito de peru. Eu vou tirar isso. Acabando esse que tem que em casa eu não vou mais comer. Não vou mais comprar. Mas o que eu tenho a gente vai comer, né? Então... E também um suco de laranja. O suco de laranja é esse aqui. É o Prats. Que eu adoro. Que é suco de laranja integral. E é excelente tomar suco de laranja de manhã. Eu adoro. Então eu vou comer agora e depois falo com vocês. Beijo. Oi, gente. Eu cheguei agora da aula. E eu vou começar 10h30. 10h30 ou por aí. E eu vou comer meu pré-treino, que eu vou dar uma treinadinha em casa. Eu vou malhar pernas em casa mesmo, porque eu tô com preguiça ali na academia. E eu vou comer esse pão de queijo. Não vou comer tudo isso. Mas eu vou comer pão de queijo de batata doce. E... Acho que é queijo branco, alguma coisa assim. Não tem lactose nem nada. E eu vou comer alguns desses. E aí eu vou treinar e aí eu mostro pra vocês, tá? Hoje. Gente, eu vim aqui fazer meus procedimentos estéticos hoje, em fazer manta. E lá fora está um calor do inferno. Tá tipo o que eu tô sentindo na manta agora, mas tudo bem. Coragem, né? Mas beleza. Deixa eu fazer meus tratamentos aqui e depois quando eu for embora eu falo com vocês. Beijo. Gente, desculpa o barulho aqui. Aqui numa cidade tá... Jesus Cristo. Aqui numa cidade tá um calor que vocês não têm noção. Tá uma sauna, um inferno aqui. E aí não tem como ficar sem o gelador. É, agora eu vou... Agora é tipo umas seis e pouco, acho. E eu vou comer pipoca. Fiz no micro-ondas saudável e tal. Vou comer. E antes eu comi uma banana. Nem falo com vocês. Eu cheguei, eu fui no mercado e eu comi uma banana na hora que eu cheguei. E só. E aí no almoço eu nem mostrei pra vocês porque eu fui malhar. E aí eu cheguei e eu tava morta. Aí eu fui... Capotei. Aí eu capotei e depois eu almocei. Eu almocei estrogonofe. Mas aquele estrogonofe mais saudável que eu já mostrei pra vocês. Uma vez. E só. Arroz e pá. Então foi isso. Depois, na hora que for jantar, eu falo com vocês. Beijo. Aqui está o meu jantar. E vou fazer a batata almoçada e o franguinho brilhado. Vai, vai, vai. Então ficou pronto o meu frango. E a batata demorou um pouco. Me queimei um pouco. Mas ficou pronto. Não ficou tão coradinho, mas tá bom. Então vou comer que eu tô com fome. Beijo. Oi, gente. Bom dia. Agora eu vou fazer o meu café da manhã. Esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma panqueca. Que ela é doce. Daí aqui eu coloquei meia banana amassada. Coloquei canela. Coloquei meia colher de canela. Aí coloquei farinha de amêndoas. Uma colher e meia, mais ou menos. Mas pode ser farinha de coco, farinha de aveia também. Mas sempre na mesma medida. E dois ovos. Aí só bater bastante bem. E aí colocar numa frigideira antiadherente bem quente. E aí depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. A gente ficou pronta. Minha panqueca quis fazer ela bem linda. Porque hoje é dia do nutricionista. Então a cor é inspirada. Então eu coloquei morango, coco ralado. Só que ela é integral. E sem açúcar. E o restinho da banana que sobrou. Aí também coloquei um pouquinho de pasta de amendoim. Então é isso. Vou comer. Beijo. Gente, desculpa a minha cara. Que eu tô do dói. Tô gripada. Acordei gripada hoje. Daí nem falei com vocês. Hoje só mostrei meu café da manhã. Não mostrei mais nada. Acordei assim mal hoje. Aí só mostrei pra vocês meu café da manhã. Depois o almoço. Não mostrei. E eu dormi praticamente o dia inteiro. Porque eu tomei remédio. Daí. Que remédio de gripe derruba a gente, né? Daí fiquei dormindo. Aí de tarde fui fazer minha unha. Que já tava no dia. E depois. Agora a noite. Eu fui sair com meu namorado. Porque. Hoje é dia de nutricionista. Daí a gente vai comemorar. Ele foi me levar pra jantar e tal. E lá não sei pra vocês. Que lá é muito barulho. E muito escuro também. Tem umas fotos que eu vou deixar aí pra vocês. Da sobremesa aí. Que eu comi lá. E aí eu comi algumas coisinhas também. Nada saudável de nutricionista. A gente pode, né? E... E só. E agora cheguei em casa. Tô aqui deitada já. E já tô com sono. Porque eu bebi o remédio. Agorinha de novo. E aí tá tenso. E eu não fui malhar hoje, né? Óbvio. Porque eu tô... Tá tô aí. E amanhã provavelmente eu não vou também. Então essa semana só foi... Segunda... Segunda não. Terça e quarta só. É tudo bem. Acontece. Saúde em primeiro lugar, né gente? Então é isso. Amanhã espero estar melhor. E é isso. Boa noite. E até amanhã. Oi gente. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Agora são sete horas. Ela é a minha cara que eu tô bem mal. Mas tem que acordar pra ir na aula, né? Não gosto de voltar não. E eu acordei atrasada. Ficar seu remédio, tá? Eu dormi mais do que acaba. E aí... Agora eu vou só tomar um... Activia. Terolactose. De morango e banana. Só pra não ir sem comer nada mesmo. Na hora que eu voltar eu como. Porque também nem tô com fome agora. Então eu vou comer aqui. Tô mal aqui na verdade. E aí depois eu já vou pra aula. E quando eu voltar... Lá no intervalo alguma coisa. Eu mostro pra vocês. Se eu for comer. Tá. Beijo. Gente, bom dia. Hoje é sábado. E eu tô em casa. Não foi no inglês. Porque eu tava toda aí. Tô melhor um pouco hoje. Mas resolvi não ir. É... Então... Eu vou tomar meu café da manhã agora. E eu vou fazer um pão com ovo diferente. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Então gente. Eu fiz aqui naquelas formigas de silicone, sabe? Daí eu cortei o pão integral. Ele com a ajuda de uma... Desculpem. Com a ajuda de uma caneca. Pra ele ficar redondinho assim. Aí coloquei ele aqui. Cortei no meio e coloquei pra ele ficar mais ajeitadinho. E agora eu coloquei meia fatia de presunto aqui e meia aqui. E aí agora é só colocar o ovo. Colocar sal, pimenta. E levar no forno por uns 10 minutos mais ou menos. Só pra cozinhar o ovo mesmo. E aí tá pronto. Vou mostrar pra vocês depois quando ficar pronto. Beijo. Ficou pronto. A minha cestinha de bola não ficou totalmente igual da foto que eu vi. Mas tá bom. Vou comer assim mesmo. Então eu vou comer agora. Beijo. Gente, agora umas 3 e meia mais ou menos. E eu vou comer um doce. Porque eu tô comendo um pouco de comer doce. Quando eu fio doente. Preciso de doce. Não sei pra quê. É... E eu vou comer aquele brownie que eu mostrei pra vocês. Eu vou falar outra vez. Outra semana. Foi segunda-feira que eu mostrei pra vocês. Que eu vou... Brownie saudável. E aí... Com aquele creme de leite ninho saudável também. Então eu vou comer agora. Eu tô com muita vontade. Beijo. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. E agora é meio-dia e 43. Eu vou almoçar. Não falei com vocês hoje porque eu acordei agorinha. Então eu vou almoçar. Eu peguei esse pedacinho de mandioca. Um pedacinho de pão de alho. E aí cafta. E coração. E também vou comer um pedacinho de carne. Então é isso. Eu vou almoçar e depois falo com vocês. Beijo. Oi, gente. Agora é de tarde. Eu vou... Tava muita vontade de comer doce. E eu fiz pedi gator. Aquele que eu citei pra vocês. Que tem receita dele aqui no canal. Com ele com aquele mesmo creme de leite ninho. Sério? Eu vou comer agora. Beijo. Oi, gente. Agora é domingo à noite. E eu acabei de chegar no rodízio de pizza. Sim, gente. Eu fui no rodízio de pizza. Mas eu não comi quase nada. Que eu não tava com muita fome. Tava meio... Assim. Aí eu não comi muito. Comi tipo uns 4, 5 pedaços. Mais ou menos. Somente. E geralmente quando eu vou no rodízio de pizza eu como... Sei lá. 11 pedaços. 10 pedaços. Que eu sou monstrinha no rodízio de pizza, gente. Então... Tô bem de boa, assim. Mas... Não era pra ter comido, né? Que eu já tinha comido... É... Coisas fora da dieta essa semana. Então hoje não era pra ter comido. Mas comi. Não me arrependo. E aí amanhã, segunda-feira, tudo volta ao normal. É... A gente volta a comer certinho. Amanhã eu vou voltar pra academia. Já que não deu pra ir essa semana praticamente nenhum dia. Então amanhã eu volto... Amanhã eu não tenho aula de manhã. Então eu vou na academia. Tudo certinho. Tudo de boas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então beijos e até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!